Oi gente, nós encontramos essa mesa de sinuca ontem no lixo, ontem ou ontem? Ontem, não lembra? Só que ela não veio com o taco, com o taco nem com as bolinhas. Esse taco aqui é de uma outra mini mesa de sinuca que nós temos, daquelas bem pequenininhas. E nós vamos ver se nós compra os tacos e as bolinhas ali. Mostra pra vocês o povo da casa. O Nenquim tá aqui, né mãe? Vamos ver se compra o taco de sinuca, né? Legal. Ó gente, estamos chegando aqui no Tino. Ó gente, já estamos aqui. Vamos ver se tem taco e... Olha que legal aquele negócio de... que parece azulejo, ó. Parece parede. Quanto custa, mãe? Três e vinte. Três e vinte. E vem... E vem uma parede inteira, mais ou menos. Gente, vamos ver se tem os tacos de sinuca. Caso que nós encontrou a sinuca, só que não é a sinuca da mesa grandona, né mãe? É uma mesa média, mais ou menos. Ó as bolas. Sinuca, eu acho que tá pra lá, mãe. Não sei não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos terminar o corredor. Ó os dardos. Ó aqui, ó. A sinuca aqui, ó. Tem sinuca das pequenas. Ó gente, nós tínhamos uma dessas aí pequena. Cadê esse nuca? Calma, sabe o que dá lá? Aham. Ó o palco. O quê? Gente, não tinha o taco, né? Bolinha da mesa. Então nós vamos escolher um outro brinquedo até cinco euros. Ó, tem cubos mágicos. Tem uns cubos. Eu não sei o que eu vou levar não. Se eu encontrar alguma coisa, eu volto. Ó gente, como nós não encontramos os tacos, nós vamos levar duas peões de madeira. Aqui, ó. Aqui tem uns peões de madeira. Tem uns que custa um euro. Ah, claro. É porque aqui ele tem a pontinha. Dizem que ele tá mais barato. Deixa eu ver se tem a pontinha. Mas se daqui não tem uma pontinha, tá mais cara. Não, não, não. Então eu vou levar esse de setenta aqui. Cadê? Setenta. E outro de setenta. Eu tenho cinco euros hoje pra gastar. Eu e o Maurício, né, Maurício? Tá lotado de brinquedos. Só que tem uns brinquedos sem graça. Então, às vezes não compensa. Ah, tem umas bolas aqui. Vai levar alguma coisa aqui? Eu acho que eu... Vamos levar o bingo? O bingo? Não, não, não. Quanto custa? Oito euros. Oito? Não, não, não. Esse daqui custa seis. Esse daqui hoje, o que é esse? Custa seis. O que que é isso aqui? Daí deve ser cartinha, sei lá. Aqui, aqui? Não abre não, Maurício. Não pode. Vai sim. Olha o louco, Paulo. Mini, deixa ele aqui. Ó, tem negados mágicos. Ó, gente, ó. Ó, gente, ó. Mini. Calma, deixa eu colocar. Mini. Aí. Mini. Mini. É isso que eu tô achando que eu vou levar um cubo mágico. Você quer fazer nada? Ó, tem mola, Maurício. Tem mola. Um 20. Tá via a dente, ó. Um cubo mágico. Tem mais cubo mágico aqui, ó. Aqui, ó. Tem um triângulo, tem quadrado, tem esse daqui. Só que tem alguns, gente, que eles giram a ponta. Daí tem que ver qual que gira a ponta. Eu acho que eu vou levar uma mola de 90. Que tá mais barato. Dá uma mola pra mim. Nossa. Então, eu já encontrei essa mola comigo. Segura aqui. Vai segurando as coisas. Não. O peão. Segura os peão. Eu vou compartilhar. Vai, segura. O peão, peão, peão. Eu vou ver qual mola que eu vou levar. Segura o peão. Ó, gente. Tem esse daqui, que é só uma cor. Segura as coisas. Mas eu tô achando, ó. Eu vou levar um desse daqui, ó. Não vou, não. Tá preto. Eu vou levar esse azulzinho aqui mesmo. Não é mal. Esse daqui é bonitinho, não é mal. Pode ser um de carinha feliz? Ah, eu vou levar esse daqui mesmo. Ó, então pra mim... Ó, eu já gastei 2,40. Você já gastou 2,50. Vamos ver. Tá, lá eu vou fazer música. Tá bom. Para, para, para. Ai, eu vou levar um cubo... 2 cubos mágicos. Aqui, ó. Que custa 2,40. No total, então, eu já gastei os meus... Deixa eu ver qual aí. Foi 70... 70... Ó, gente. Foi isso que nós conseguimos comprar. Com 5 euros cada um. Deu 8 euros e... 90, né mal. E o meu sobrou 1 euro. E o meu sobrou 90, sim. E eu também não. Vai, ó. Abre e mostra o que você comprou. E o que o povo já tem que fazer, não? Ah, se inscreve no canal pra continuar os vídeos, né? Tem que deixar o like. Ativar o sininho. Aham, nós se separou. Eu e a mãe... Eu falo... A mãe foi no Cafifur. Comprar não sei o que, hein? O pai vai ficar louco. A mãe só gasta. Vai. Ó, gente. Nós compramos umas coisinhas. Vai, mostra se você comprou o Mau. Aqui, ó. O Mau disse que só comprou... Esses dois foram... Mostra os dois. Dois aqui. É, dois coisinhas de se comunicar. Olha. Coloca, mostra aí. É dois radinhos de impressão. Deixa eu mostrar. É dois radinhos de se comunicar. Você vem aqui e tem que colocar a pilha ainda. Ó. Dois radinhos. Não, não, mas nós temos. Ó. Abre o primeiro espião. Mau. Tira esse peito aqui. Ó. Eu comprei dois... Dois piãos de madeira. Que o pai queria. É que o meu pai não tava encontrando esses de madeira. Pião. Abre os dois. Tem negócio. Abre os dois. Não engole a rede. Coloca o pião. Abre os dois. Aí, ó. É. Eu vi, Val, tu vi os dois. É um pião. Ó, gente. É um piãozinho normal. Aham. Agora. Mas é que normalmente os outros tem aqui. Um dos mais legais foi isso. Eu comprei uma cesta de basquete. Aham. Não abre. Deixa aí. Quando a mãe chegar, a gente vê o que a gente faz. E já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. E tchau. Gente. Esse foi o vídeo. Por hoje, fica até os próximos vídeos.